Gente, acabei de receber uma caixinha aqui que minha esposa comprou, um relógio que eu tinha pedido pra ele, esse relógio que a gente tá usando agora. Aí ele comprou nessa loja aqui, RR Importados Atacado e Varejo. Aí eu escolhi a cor rosa. Aí vem a Smart Bracelete. Um relógio inteligente, né? Chamadas, localização, corrida, enfim. Aí tem essas três opções de cores. Eu escolhi o rosa. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem. O vendedor, no caso, é nacional, né? Não comprou de fora pra poder chegar rápido. Você quer chocorá? Aí vem assim. A pulseira. Enfim, aqui o manualzinho, né? Com o aplicativo, que tem que baixar e etc. Ah, tá caro. Ah, tá caro. Ah, tá caro. Ele tá carregado, gente. Ele é um rosinha. A pulseira, no caso, é um rosê. Um rosêzinho. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Pronto. Aí tem as funções aqui. Batimentos, esporte, mensagens, música, procuração. E ele é assim, gente. Eu queria bastante tempo esse relógio. Então, gente, aí veio aqui, né? O aparelhinho. Eu ainda não fiz a instalação do aplicativo, que é o Fit Pro. Esse que o meu esposo comprou, ele é só o básico, né? Com as duas pulseiras, que é um rosa bem claro. Aí eu já liguei, né? O aparelho. Tem as funções. Não é totalmente touchscreen, né? A tela, obviamente. Tem um contatozinho aqui no botão. Aí aqui tem a configuração. Aí você pressiona, né? Na opção que você quer. Pronto. Aí você pula, né? Aqui tem o modo noturno. Não sei o que é isso. Aqui tem a câmera. Aí eu vou apertar mais uma vez. É um telefone. Aí aqui o tema. Batimentos. A luz não tá ajudando muito, não. Tá. Tá. Fim, gente. Eu vou baixar o aplicativo. Olha atrás ele é assim, né? Pra ter o contato. Não tem nada de grandioso. Não vem carregador, porque ele é USB, né? Que você pode carregar em qualquer fonte de USB ou notebook, enfim. Vou colocar a pulseirinha aqui, que não tem segredo nenhum, né? Eu com uma mão só, não tem como fazer muita coisa aqui pra vocês verem. Então é isso. Então é isso. Se inscreve aqui no canal, gente. Me segue lá no Instagram. Aqui no Instagram eu coloco tudo em tempo real pra vocês. As comprinhas, o dia a dia. Principalmente pra mulherada, dona de casa. Vai lá. Tchau. Obrigado.